Foi quando eu senti um dos meus dedos do meu pé direito dormente. Foram dois anos com esses sintomas, até que em 2019, Raimunda fez baciloscopia, exame para diagnosticar ranceníase. Só que a minha baciloscopia deu negativa, o que acontece em alguns casos. E aí o médico partiu para o diagnóstico clínico, ele teve que analisar quais eram as outras lesões que eu tinha na pele. É uma doença causada por uma bactéria chamada bacilo de rancen e é uma doença contagiosa. A transmissão se dá pelo contato próximo e prolongado com o doente. A dermatologista explica que a transmissão ocorre por meio de saliva e de secreções nasais. E jamais por um simples aperto de mão ou contato esporádico com o doente. No Brasil, a cada ano, 27 mil pessoas são acometidas pela ranceníase. Apesar de ser uma enfermidade com histórico milenar, o diagnóstico preciso ainda é um grande desafio. Mas pesquisadores da Fiocruz desenvolveram um teste inédito que pode auxiliar no enfrentamento da doença. Pesquisadores da Fiocruz desenvolveram o primeiro teste molecular para diagnosticar precocemente a ranceníase. Nós desenvolvemos o primeiro kit de diagnóstico de ranceníase baseado na detecção molecular. O que significa que nós podemos identificar o DNA da bactéria na pele de pessoas que têm uma lesão suspeita. Atualmente, 70% dos diagnósticos são feitos por exames clínicos, em alguns casos por baciloscopia. Mas ambos têm baixa sensibilidade, o que pode comprometer o resultado. Ranceníase tem tratamento e pode ser curada, desde que identificada cedo. Nós ainda temos um número muito grande de pacientes todo ano, porque o diagnóstico, justamente pela dificuldade de fazê-lo, é feito de forma tardia. Então, o quanto mais precoce nós pudermos antecipar essa detecção, melhor vai ser o controle da doença. A associação do teste molecular do PCR, a gente consegue subir em torno de 65% a taxa de sensibilidade do diagnóstico. Então, a gente vai conseguir fazer diagnósticos mais precoces. Quanto mais precoce, menor a chance de sequelas. O kit ranceníase já foi aprovado pela Anvisa, mas ainda precisa de aprovação do Conitec, órgão do Ministério da Saúde que incorpora novas tecnologias à saúde. O kit ranceníase já foi aprovado pela Anvisa, mas ainda precisa de aprovado pela Anvisa, mas ainda precisa de aprovado pela Anvisa.